Vamos seguindo com o nosso pulseira de prata? E olha, a polícia foi acionada. Presta atenção. A polícia foi acionada pra contê-la uma briga entre irmãos. E até a mãe dos irmãos foi agredida. Ou seja, foi entrar no meio. O que aconteceu? Acabou sendo agredida. O Jean tá no ponto aí, diretor? Vamos falar com o Jean Martins. Aí ele aí, ó. Ó o Jeanzão aí pintando com a gente aqui. Ele que tá lá na Cultura 106,5. Jean, conta pra gente essa história. Todos os detalhes sobre essa confusão aí. Que inclusive a mãe dos indivíduos aí acabou apoiando. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o pulseira de prata. Nós continuamos aqui cabeludo como sempre. Mas é isso mesmo, Rodrigo. Olha só, até a mãe entrou aí na história. Olha, de acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 21h35 de ontem. A comparecer ali na rua Odília Alves Garcia Araújo, aqui no bairro de Paranaíba, onde estaria ocorrendo ali uma briga entre dois irmãos. No local, os agentes depararam com a mulher de 53 anos. A senhora Aracol relatou aos agentes que seu filho, o homem de 34 anos, permaneceu na residência fazendo uso de bebida alcoólica. Sempre tem essa história, né? Sempre tem o algo envolvido. Momento em que o casal de filhos, sendo uma jovem de 19 anos e o homem de 34, começaram a discussão e entraram em vias de fato. E quando, ao tentar separar a briga, a mãe veio daquela situação e falou, vou a separar. Parem com isso. Ela entrou ali no meio da situação e foi agredida. Porém, não lembra quem dos filhos que agrediu, se foi a filha ou se foi o filho. Ela sabe que foi agredida, inclusive ficou lesionada. A comunicante relata ainda que possui uma medida protetiva em favor de seu filho. Porém, esse documento encontra-se em uma propriedade rural, encontra na fazenda. Diante dos fatos, o homem de 34 anos e a mulher de 19 anos foram encaminhados à delegacia de polícia civil para as medidas cabíveis. Ressalta ainda a polícia que ambos apresentavam lesões, tipo escoriações pelo corpo e hematomas, devido às agressões. Inclusive, a mãe desses brigões aí também apresentava ferimentos devido ao momento da agressão, Rodrigo. Agora vão ter que se entender com a justiça. E se essa medida protetiva, segundo a justiça, deixou de valer porque a mãe autorizou o filho a conviver na casa. Dessa forma, a medida protetiva deixa de ter validade. Mas não é só isso que a gente tem de informação não, Rodrigo. Mas não é só isso que a gente tem de informação que não tem de informação.